A CIDADE NO BRASIL 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 Eu descobri bastante A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Todo mundo quer saber Porque ela não me deixa Todo mundo quer saber Não anda de cara amarrada Não anda de cara amarrada Não anda sangrada Não se queixa Ela é bem amada Ela é bem amada Ela é uma sentada na padinha Ela é bem amada Ela é bem amada Ela é uma sentada Ela é uma sentada É uma sentada É uma lapada É uma lapada Galapada É uma sentada A CIDADE NO BRASIL 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 Mas eu quero touro amarrado No pé da cajarana Eu amarro touro No pé da cajarana Eu quero touro amarrado No pé da cajarana Eu me amarro touro No pé da cajarana Todo bote esquembe Ela é pra maquiabençoado É radinho, é boi, fica devagar Eu quero touro amarrado No pé da cajarana Não me amarro touro No pé da cajarana Eu quero touro amarrado No pé da cajarana Não me amarro touro No pé da cajarana Eu quero touro amarrado No pé da cajarana Eu quero touro amarrado No pé da cajarana Não me amarro touro No pé da cajarana Vai desce, não vai trabalhando Olha, quero touro amarrado O pé tá cajarando, me amarro o couro O pé tá cajarando Eu quero touro amarrado O pé tá cajarando, me amarro o couro O pé tá cajarando Todo bate esquenta e a etapa que abençoado Terra de mulher bonita, viva que não vai chamar Eu quero touro amarrado O pé tá cajarando, me amarro o couro O pé tá cajarando, me amarro o couro O pé tá cajarando, olha, quero touro amarrado O pé tá cajarando, eu quero chifre amarrado O pé tá cajarando, eu quero chifre amarrado O pé tá cajarando, me amarro o couro A CIDADE NO BRASIL